Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox no jogo Shopping Cart Simulator. Vocês estão vendo aqui esse carrinho de supermercado gigante, né? Então tem tudo a ver com o carrinho de supermercado, porque hoje eu irei voar nessa rampa dentro de um carrinho de supermercado. E meu objetivo é o que? Chegar o mais longe possível. Então deixa logo o seu like se você gosta de Roblox, que eu vou estar trazendo muitos vídeos desse jogo. Vamos começar aqui, galera. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é apertar E. Eu não tenho ninguém para me empurrar, eu vou sozinho. Eu vou me empurrar, não tem nenhuma pessoa. Aí eu aperto espaço e vamos correndo. Bora lá. Tem que correr muito rápido para subir na rampa. Aí quando estiver bem ali, galera, é hora de entrar no carrinho. E vai! Boa! Agora é só pegar a velocidade, clicar ali. E... Opa! Perfeito! 91% a distância vai até onde? Nossa! Quanto, quanto, quanto? 2.000, 3.000... 3.065! 3.065 ganhei quantas moedas? 1.095 moedas. E eu posso fazer melhorias no meu carrinho de supermercado, que ele é de madeira, galera. Aí é um carrinho meio velho. Mas eu vou melhorar esse carro e ele vai ficar um mega carro turbinado. Vou fazer uma melhoria aqui. O que eu posso fazer? Melhorar aqui os pneus do carro com 3.000. Melhorei. Será que isso vai mudar alguma coisa? Bora lá! Que eu ganhei mil e poucas moedas. Será que agora eu vou ganhar 2.000 moedas? Vamos continuar. Aqui. Vou lá. Aperta aqui. E agora eu sei que eu vou chegar muito longe. Bora, bora, bora! Corre! Corre! Nossa, estou até correndo mais rápido. Tem que clicar aqui, ó. Boa! 94%. Tem que ser 100% na linha. 98! Agora eu fui muito longe. Quanto, 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 quanto? Uhul! 3.000. Nossa! Ainda peguei aqui, ó. Uma jarra de café. 3.617 de distância. Quantas moedas eu ganhei? E... 1.245. Ah, não foram 2.000 moedas, mas ganhei 1.245 no meu quarto pulo. Na verdade, eu já tinha jogado só para testar o jogo. E eu estou com 3.478. O que eu posso melhorar aí? Que isso? Tricks. Nossa, eu posso escolher! Que da hora! O super pulo! Tem também, ó. Homem de ferro. Esse aqui é o quê? Nossa, pode fazer várias manobras enquanto estiver pulando lá do carrinho de supermercado. Eu vou querer aqui, ó. O super pulo, que é o que eu posso comprar. 3.000 moedas. Comprei. Agora, bora ver. Vou chegar muito longe. Com esse super pulo, não é possível que esse carrinho de supermercado não chegue muito longe. Bora lá, bora lá. Agora vai. Agora, eu vou muito rápido. Eu tenho que clicar na hora certa daquela linha, porque deixando lá, clicando certinho, 100%, vai muito mais longe. Olha ali. Hora de entrar no carro e... Foi! 94, de novo. Agora, isso aqui é 100. E... 91! Uhul! Eita! Eu posso controlar? Ah, não pode. Vamos ver até onde vai. Eita! Nossa! Bora! Andando! Olha a água! 3.380. Quanto de moeda? Eu tinha ganhado 1.200 e pouco. Agora foram quantas moedas? 1.227 de novo! Ixi, eu nem percebi o pulo. Eu pulei? É porque eu tava tão aqui querendo conseguir chegar longe que eu nem percebi. Agora eu vou ver. Eu pulei ou não, galera? Deixa eu ver. Segundo... É, quer dizer, isso aqui já é o quinto pulo, né? Quinto pulo. Vamos lá, vamos lá. Aproveitando pra pedir pra você deixar o like. Vou contar até 3 pra você deixar o like rapidão. Bora lá. 1. 2. 3. Clica aqui. Obrigado pelo seu like. Agora 95%. Agora certinho, certinho. Uou! 88 foi ruim. Cadê o pulo? Ah, eu soltei o pulo. Eu posso fazer isso agora. É apertando espaço enquanto estiver no ar, né? Voando. Só que só foi 2.982. Só isso. Eu tô ruim. Será que eu posso melhorar alguma coisa? Isso aqui é o quê? Shop? Esse shop faz o quê? Cadê? Será que eu posso trocar de carrinho? Tipo, melhora ele? Olha aqui. Small Rocket. Ah, que da hora! Eu posso colocar foguete no carrinho de supermercado? Ele vai voar muito mais rápido. Ah, eu quero. Só que custa 10 mil moedas. Eu não tenho isso. Tá bom, né? Deixa eu ver. Quantas moedas custa aqui? Shop. Moedas. 25 mil moedas. 99 Robux. Será que eu tenho? Eu não tenho. Não tenho. Não tenho Robux agora. Eu vou ficar sem moedas mesmo. Bora. Bora juntar 10 mil moedas pra colocar foguete no carrinho de supermercado que eu vou conseguir. Olha lá. Bora, bora, bora. Agora vai ser perfeito. O voo perfeito, ó. E... Foi. 96. Opa! Agora sim. Agora sim. Foi. 79. Nossa, foi ruim. Foi ruim. Bora lá, bora lá. Uhul. Ih. O que aconteceu? O carro explodiu. Me deixou. O carro foi embora e me deixou aqui sozinho. Que isso? Isso não se faz, carrinho de supermercado. Ixi, ó. Vez e zero. Eu caí do carrinho, galera. Então, não pode ganhar muita moeda. Poxa. Eu tô ruim, hein? Eu tô ruim. O que é que tá acontecendo aqui? Ah, não. Assim não dá. Bora. Bora, bora, bora. Começa aí. Agora eu vou ganhar muitas moedas. Tenho certeza. Olha aí. E... Foi. 89 só. Aqui que eu tô indo ruim, ó. E... Vai. 80. Uhul. Olha o pulo. O super pulou aí. Ah, eu posso fazer várias manobras aqui pra ganhar mais moedas. Ah, não. De novo eu caí. Que foi? Por que que eu caí? Eu caí de novo, galera. E eu vou ganhar poucas moedas agora. Tá ruim pra mim. Tá, não quero. Eu perdi moedas. Já sei. Agora eu juntei muitas moedas. E vou fazer um upgrade pra melhorar esse carrinho do supermercado, galera. Colocando aqueles foguetes que eu queria, né? Bora lá, bora lá, bora lá. E dessa vez eu tenho que tomar cuidado pra não cair. 90%. Vamos ver, vamos ver. E... 86. Não vou cair. Pulo uma vez. Controla. Vai, vai, vai. Ahá! Dessa vez eu não caí. Vou ganhar minha moedinha. Tranquilamente, tranquilo. Vamos ver. Quanto que eu vou ganhar aqui de distância? 1.149. Ok. Agora bora colocar umas coisas aqui nesse super carrinho, né? Pronto. Coloquei. Coloquei foguetes pra me levar muito mais longe. Olha isso. Virou um carro. Tipo um carro-foguete de supermercado. Não é todo dia que a gente vê isso, né? Vamos ver até onde eu vou agora. Não é possível. Que eu não vou chegar na lua. Também não, né? Chegar na lua, não. Bora lá. Eu tenho que saber como que ativa esse foguete. Como que faz? Será que vai sozinho? Ah, tá indo sozinho. Olha isso. Uhul! Vai! Eita! Uou! Quanto que vai chegar? Voando! Nossa! Fui longe, fui longe, fui longe. Uhul! Boa! Cheguei 4.718 de distância. Ganhei quantas moedas? Opa, agora sim. 1.734. Não foram 2.000 moedas ainda. Bora ver o que eu posso fazer aqui e melhorar. Ah, tá. Eu vou trocar agora o carro de supermercado. E não vai ficar mais o de madeira? Vai colocar o básico? Como que vai ficar? Uhul! Olha esse! Agora virou um de metal. Mas será que ele não é mais pesado, galera? Será que vai ficar difícil de ir? Bora testar aqui. É o carro de supermercado que tem todo o mercado, né? Que a gente conhece. Aquele mesmo de metal, de alumínio, sei lá do que que é. Mas eu espero que ele chegue longe. Mas peraí! Cadê os foguetes? Por que que tiraram os foguetes do meu carro? Eu tinha acabado de comprar? Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Será que tem que comprar pra esse também? Ele vai até onde? Ó, nem foi tão longe. Ah, cadê os foguetes do meu carro? Quem tirou? Não pode ser. Tem alguma coisa errada aqui. Bora lá ver quanto é que foi. E 1353. Uai! Eu tenho que equipar. Ah, tá. Agora eu posso comprar aqui. Ahá! Comprei o melhor agora. Um superfoguete. Nossa! Agora eu vou chegar muito longe. Olha como eu equipei esse superfoguete. É uma megaturbina. Olha lá o pessoal empurrando. Eu vou voar até a lua, será? Vou chegar até Marte. Chegar até Marte com essa super espaçonave improvisada que eu criei. É a espaçonave do mercado. Lá vai, lá vai, lá vai. 91%. Olha as turbinas. Uhul! Vambora! Clica aqui. Agora vai longe. Bora, bora, bora. Nossa! Vou chegar na água. Cheguei na água. Que é um parque aquático. Eita! Que isso? Eu não posso cair. Ah, tô aqui ainda. Meu recorde. Olha o recorde que eu cheguei. 7.506 de distância. Ganhei quanto? Nossa! 2.556 moedas. Muito bom. Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Ah, os pneus. Vou melhorar. Vai ficar um pneu melhor. Faz o upgrade. E... Olha os pneus do carro. Como ficou? É, esses aqui preto com vermelho. São muito bons. Deve ser pneu de velocidade. Agora eu chego longe. Vamos lá. Tem que passar de 7.000. 7.000 de distância. Será que consigo chegar em 10.000? Com esse super carro de foguete. Agora vai. Clica aqui. Foi. 94% de acerto, né? Agora... Será que eu nunca tiro 100% não? Olha eu voando. Uhul! Ó, cheguei no parque aquático. Passei do parque aquático. Eita! Eita, eita! Eita, eita, eita! Olha! Cheguei na floresta! 8.000! 8.400, 8.558 de distância. Quanto que eu vou ganhar de moedas? Ó! Vou ganhar muito, hein? 2.922. E eu já posso melhorar também o pneu do carro. Ele tá preto com vermelho. Se eu comprar o novo... Bora ver como é que vai ficar. Comprei. Bora ver como é que vai ficar. Eita, que isso! Agora virou pneu de pirulito. É um pneu de doces. Será que ele chega muito longe? Vamos testar. Eu quero chegar em 10.000 de distância. Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. Boa sorte pra mim. Vamos voar. Bora voar que agora vai dar certo. Uhul! Clica certo agora. Vai lá, vai lá, vai. Foi! 95. E agora, agora... Muita calma. Foi! 84. Mas eu vou chegar na floresta. Ah, tô esquecendo disso aqui. Ó, pra apertar. Chega ali... Peguei uma caixa aleatória. Nossa! Olha isso! Passei! Passei da floresta, ó. Ali que eu tinha chegado. Cheguei em 9.000... Engraçado que eu tô atravessando as árvores. 9.445. Boa! Consegui bastante. Quantas moedas? 3.321. Eu tenho que lembrar, galera, de ficar apertando espaço pra poder fazer aqueles pulos que os pulos dão muitas moedas. Muitas, muitas moedas. Dá licença que eu vou chegar agora. Vamos lá. Eu cliquei... Ah, pra fazer um pulo perfeito. Bora testar aqui o pulo perfeito. Como é que é? Cliquei no pulo perfeito. Bora. Como é que é esse pulo perfeito? Cliquei. Esse pulo perfeito vai chegar até longe. Vamos ver. Lá vai, lá vai, lá vai. 100%! Os dois 100%. E aqui? 100% de novo! Uhul! Pula! Pula! Olha lá o pulo perfeito, galera. O pulo perfeito. Uou! Eita! Vai passar de 10.000. Eu acho. 10.000! 10.000! Que isso? Cheguei no final. Desbloqueei uma coisa aqui. Que isso? O que aconteceu? Pra onde eu vou? Nossa! Um portal secreto. Desbloqueei... Ah, o mapa da lua! Eu cheguei na lua! Eu sabia que ia chegar na lua! 3.783. Como que eu vou pro mapa da lua agora? Cadê esse mapa da lua? Cheguei na lua! Olha! Nossa! Eu fui tão alto que eu cheguei na lua. Bora ver. Que da hora! Isso tá muito da hora. Cheguei na lua com o meu carrinho de supermercado. Voando. Eu sabia que eu não ia desistir dele. Esse carrinho é muito bom. Vai, vai, vai. Clica aqui. 97! Eu tô na lua! Voando! Uhul! Uhul! Chega na lua! Olha as árvores da lua. Ah, não! Eu caí! Não pode cair! Cadê a gravidade? Nossa! Eu saí sendo levado lá pro outro lado. Eu vou ganhar pouquinho. Calma que é minha primeira vez aqui na lua e eu não sei como que faz. Só 288 moedas. Não é todo dia que a gente vai pra lua, né? Então, não tô acostumado. Agora vai dar certo. Eu vou fazer só um pulinho. Só um pulinho. Já tô com 21.666 moedas. Vai! Lá vai, lá vai, lá vai. Cliquei. 95% agora o de voar. Cliquei. 88. Controla bem o carro. Deixa ele bem assim, galera. Ih! Não. Assim tem que ficar certinho. Assim. Boa! Foi perfeito. O pouso perfeito. E... Vamos ver... Chegamos longe, hein? Chegamos muito longe. Olha! 8.743 aqui na lua não é qualquer coisa. Quantas moedas? 3.000. E o que eu posso melhorar no carro? Vamos ver. Ah! Agora vai ter o quê? O que é isso? Uma bateria melhor. Tem aqui os pneus de arco-íris que giram mais rápido. Ou a velocidade aqui como se fosse combustível. Acho que eu vou pegar o combustível. Ah! Dá pra pegar os dois. Beleza. Então pneu de arco-íris e... Olha aí o pneu de arco-íris e o combustível pro foguete durar mais. É isso mesmo que eu entendi? Vamos ver. Lá vai. Perfeito. Bora voar agora. Depois da lua vem o quê? Vem Marte. Vamos pra Marte agora. 96. Bora, bora, bora. Clica. 92. Uhul! Quero ver até onde eu vou chegar. Eita. Acabou. Acabou a gasolina. Me enganaram falando que ia durar muito. Mas até que eu tô voando muito, ó. Boa! Ixi! Virou. Eu virei. Mas eu cheguei aonde? Olha isso! 10 mil, 11 mil. Boa! 12 mil de distância. Esqueci de pular, né? Fazer as manobras pra ganhar moedas e não ganhei. Tá bom, né? Tá bom aqui. Muitas manobras radicais. Quanto que eu ganhei? 4 mil moedas? 4.500! Boa! Dava até pra comprar um novo pulo. Como que é o novo pulo? Esse aqui. Homem de ferro. Comprei. Não sei nem como é que é. O homem de ferro. Ah, tá. É como se ele estivesse voando, empurrando o carrinho voador. Bora testar aqui e ver como é que é essa manobra homem de ferro. Vou finalizar com a manobra homem de ferro pra mostrar pra vocês, ok? Vamos lá. Uhul! É agora ou nunca? Voando na lua. Vamos ver. E... Foi! 94. 94 também. Homem de ferro! Ah, não! Eu não equipei. Eu não equipei homem de ferro, não. Eu pensei que eu tinha equipado. Não equipou. Ixi! Ixi! Calma, calma, calma. Boa! Eu não reequipei. Tem que equipar o negócio lá do... Do pulo do homem de ferro. Não deu muito certo. Tá bom. Como que é equipa? Eu nem sei... Quantas moedas foram. E eu quero saber o que é que eu compro com essas jarras de café, que eu tenho um monte também. Espera aí... Não tá equipado, não? Uai, tá equipado. Ah, sim! Esse aqui... Tem que apertar U mais J? Como assim? Isso aqui é só isso para... Ah, porque tem que apertar de novo. Segurar U e J. Tá bom. Eu não sabia usar esse. Bora lá. Agora eu vou fazer o pulo do homem de ferro, que já tá demorando demais. Esse pulo do homem de ferro. Fecha isso aqui. Fecha! Bora. Tem que segurar U mais J, né? Clicou. 96. 88. Olha aí. Cadê? Por que não tá o pulo do homem de ferro? Cadê? Não tá indo. Ah, tá aqui. É só J. Uhul! Entendi, galera. É só o J. É por isso que era U mais J. É só apertar a letra J e eu cheguei, hein? Tantararam! 12 mil... Quanto? 12 mil 800 e alguma coisa, galera. Olha como é que é aqui. Agora eu vou fazer um voo do homem de ferro só para finalizar agora. Pronto. Quanto que eu ganhei? Nem vi. Ó, o voo do homem de ferro. Só apertar J, segura. Olha isso. Tantararam! O último pulo de hoje. Aperta aqui. 91. Vou aqui. E agora... Vai! Cadê? Agora não foi. Uhul! Uhul! O homem de ferro! Eita! Desculpa! Não estava acostumado a voar. Foi sem querer cair aqui de cara no chão, na cara na lua, né? De cara na lua. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tchau! Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e 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 ativar o sininho. Obrigado.